Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 5 mil inscritos. Lembrando que quando chegar aos 5 mil inscritos, vai rolar o sorteio de uma camisa oficial de Santa Cruz aqui no canal, só para quem for inscrito. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo aí, que é muito importante pra gente. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente, assim que a gente lançar. O assunto de hoje é Breno Calixto, né? Vamos falar um pouquinho sobre Breno Calixto, sobre a trajetória, sobre as polêmicas de agora a pouco aqui com a torcida. E se ele fica, se ele sai, vamos falar um pouquinho sobre ele, como o título do vídeo já diz, né? Vamos falar sobre Breno Calixto. Então, roda a vinheta aí, vamos começar. O Santa Cruz contratou o Breno Calixto, né? Lá em março ainda, né? Lá na reta final do Pernambucano, após Dani Moraes ter se aposentado, né? O Santa Cruz precisava de uma reposição à altura para Dani Moraes, né? Foi pro mercado, acabou contratando Breno Calixto, que tava no Madureira. Aí, no começo, todo mundo gostou da contratação de Breno Calixto, porque via como um zagueiro brigador, como um zagueiro que se entrega em campo, como um zagueiro que busca dar tudo de si dentro de campo para favorecer seu time, né? Mas, tudo isso não passou de ilusão. O primeiro jogo de Breno Calixto como titular pelo Santa Cruz foi aquele jogo, aquela semifinal do Pernambucano contra o Náutico, né? Na Arena Pernambuco esse ano. Aquele jogo horrível que a Santa Cruz fez, né? Aquele jogo ridículo. Apesar do placar ter sido 2x1 só, quem assistiu o jogo viu que a gente foi massacrado, a gente foi engolido pelo Náutico. Só dava Náutico no jogo todo. E aquele ali foi o primeiro jogo que Breno Calixto foi titular pelo Santa Cruz. Mas ali ele não levou tanto a culpa, porque era o primeiro jogo dele e tal. Quem levou mais a culpa foi os dois volantes ali, principalmente Berley, que foi bastante criticado. Eduardo também na lateral. Foi bastante criticado. Mas Breno Calixto já fazia parte do time do Santa Cruz naquele jogo. Aí acabou o Pernambucano, né? O primeiro jogo de Calixto pelo Pernambucano. E acabou sendo o último também, que a gente não passou para a final. O Santa Cruz foi se preparar, porque ainda faltavam uns 20 dias para o início da Série C. O Santa Cruz foi se preparar. Não se chama nem de pré-temporada, mas foi aquele período ali de testes, de treinamentos lá em Aldeia. No CT. E se hospedou até em um hotel, uma pousada por lá. E começou a Série C, né? Começou a Série C. Breno Calixto, titular do time. Os primeiros cinco jogos de Santa Cruz. Breno Calixto já era titular de Santa Cruz no início da Série C. Ele era titular mesmo. Aquele titular que joga os 90 minutos. O jogo, todos os jogos. Primeiros cinco jogos, Breno Calixto foi titular absoluto do time. Jogou os 90 minutos. E nesses primeiros cinco jogos, no terceiro jogo, após o terceiro jogo, houve a mudança de técnico. Houve a mudança de treinador, que era Bolívar. Foi demitido e contrataram o Roberto Fernandes. Após duas derrotas e um empate de Bolívar à frente do Santa Cruz. Na Série C, ele acabou sendo demitido e contrataram o Roberto Fernandes imediatamente. E assim que o Roberto Fernandes assumiu o Santa Cruz, ele ainda deixou o Breno Calixto de titular mais dois jogos. Bolívar foi demitido no terceiro jogo da Série C. Roberto Fernandes chegou nesse meio tempo e manteve o Breno Calixto de titular mais dois jogos dele. E o Santa Cruz conseguiu mais dois empates. Ou seja, nos primeiros cinco jogos dessa Série C desse ano, o Santa Cruz na quinta rodada tenha duas derrotas e três empates. E já era o início desse ano catastrófico da gente, dessa Série C, que nos levou ao rebaixamento. E depois desse péssimo início, Roberto Fernandes começou a mexer no time e prontamente tirou o Calixto do time. Após a quinta rodada, Roberto Fernandes entrou, tirou o Calixto do time e Calixto passou quatro jogos de fora do Santa Cruz. No banco, sem entrar nem sequer, nem alguns minutos. Ficou no banco de verdade o Breno Calixto, não jogou esses quatro jogos. Mas o Santa Cruz mesmo assim não melhorou, o Santa Cruz não evoluiu. E esses quatro jogos que o Santa Cruz passou sem o Breno Calixto no time, foram quatro derrotas. Ou seja, o time não evoluiu, mesmo com a saída do Calixto. E depois desses quatro jogos que o Calixto passou fora, Roberto continuou mexendo no time. E após esses quatro jogos, Calixto voltou para o time titular e foi titular até o fim da Série C. E nesse meio tempo, foram mais oito jogos, desde que ele voltou ao time, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Foi até aquele período ali que o Santa Cruz conseguiu aquela vitória contra o Floresta, conseguiu outra vitória também, mais à frente. E esboçou uma reação, mas que não deu em nada e não adiantou de nada, como nós vimos. Com o Calixto em campo, com o Breno Calixto em campo pelo Santa Cruz, o Santa Cruz conseguiu duas vitórias, sete empates e seis derrotas. O Santa Cruz levou 17 gols, já contando com os três da Copa do Nordeste que a gente levou agora contra o Floresta. E esse é o retrospecto do Santa Cruz com o Breno Calixto em campo. Aí é onde começa o despreparo da diretoria do Santa Cruz, o despreparo da gestão para o Santa. Porque lembra que eu falei que a gente teve duas vitórias na reta final da Série C, quando o Breno Calixto estava em campo? Pronto. Quem não lembra daquela vitória contra o Volta Redonda no Arruda, né? Que o Santa Cruz venceu por 2x1. E quem fez o gol da vitória foi o Breno Calixto lá no finalzinho do jogo, né? Todo mundo lembra. Pois bem, a diretoria no outro dia renovou com o Breno Calixto até 2022, só por causa daquele gol. Antes desse jogo contra o Volta Redonda, o Santa Cruz com o Breno Calixto em campo tinha conseguido duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Mas o Santa Cruz com o Breno Calixto em campo, antes da renovação, tinha levado 11 gols em nove jogos. Qual era o critério para renovar com o Breno Calixto naquele momento? Porque não esperou para o fim do ano, como a gente chegou agora. Só renovaram com o Calixto por causa daquele gol, na emoção do momento. Simplesmente porque também ele tinha recebido uma proposta do ABC que era melhor que ele tivesse ido. O Santa Cruz não liberou e depois desse gol renovou com ele com péssimos números. Nada justificava essa renovação assim imediata após ele ter feito um gol da vitória. E hoje a relação da torcida com o Breno Calixto é péssima. O Breno Calixto fica discutindo com os torcedores nas redes sociais, por mensagens, por comentários em redes sociais. No último domingo, ele veio fazer torcedor de palhaço na minha visão. Porque ele veio postar em seu story no Instagram, ele postou no Instagram uma foto, vou até colocar aqui para vocês verem. Que ele tinha sido o terceiro melhor zagueiro da Série C. Ele quer fazer a gente de palhaço aí, do que importa isso? De ele ter sido o terceiro melhor zagueiro da Série C. Nenhum critério lá, se eu não me engano, era em jogada direta, sei lá como era, confronto direto assim com o atacante. Não lembro direito, vou deixar aqui para vocês verem. Mas ele quer fazer a gente de besta com uma postagem dessa. E daí que ele foi o terceiro maior alguma coisa. A gente está rebaixado dentro de nada. Aí depois que ele postou isso, a torcida ia cair em cima dele. Estou me mandando mensagem, ele rebatendo. Vou colocar alguns aqui para vocês verem. Até postei na minha página no Instagram, ele rebatendo. E a relação hoje é péssima. Da torcida cobrando o Calixto. Teve até um menino, Bielzinho, que ele joga na base do Santa Cruz. Ele mandou mensagem para Calixto. Dizendo que tinha, até achei engraçado, ele mandou, disse que tinha mais título que Calixto pelo Santa Cruz. Mandou todas as medalhas que ele ganhou por mensagem lá. E Calixto rebatendo o menino, pô. O menino acho que tem nem 10 anos. E eu vou até colocar aqui para vocês verem também o que o menino mandou para Calixto. Ou seja, a relação é péssima. Ele continua rebatendo o torcedor que paga o salário dele, pô. Ele tem que respeitar o torcedor. Simplesmente. Essa semana, quer dizer, semana passada, saiu a informação de que ele estaria encaminhando a saída do Santa Cruz. Mas de lá para cá não teve nenhuma atualização de se ele vai sair mesmo, se ele vai ficar. Qualquer atualização sobre esse assunto, se ele sai ou se ele fica, claro que eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre. E agora para o vídeo não ficar tão longo, vou dar a minha opinião. Eu acho o Breno Calixto um zagueiro lento, um zagueiro que não sabe se posicionar. Ele não tem tempo de bola. É um zagueiro fraco na minha visão. Ele só tem altura. E mesmo com a altura dele, ele ainda perde bolas aéreas. Até para atacantes mais baixos que ele. Ele não sabe se posicionar. Ele não tem tempo de bola. A gente viu naquele lance contra o Floresta, o terceiro gol do Floresta. Como eu trouxe um vídeo, a bola passando na frente dele, esperando a bola passar na frente dele. Para mim, um zagueiro fraco. E que a diretoria amadora do ProSanta renovou com ele no calor da emoção, no calor do momento. Porque ele tinha feito um gol de uma vitória em cima da volta redonda. O Santa Cruz estava na lanterna da Série C ainda, como terminou da lanterna. Não havia motivo nenhum para essa renovação imediata até o final de 2022. Não existia motivo. Então é isso. Eu espero que ele vá embora. Espero que a notícia que saiu de que está encaminhando a saída, esteja encaminhando mesmo. Que ele vá embora. Porque eu acho ele fraco. Relação com a torcida péssima. Não tem clima para ele continuar. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixe sua opinião aqui embaixo do que vocês acham. Sobre o Bruno Calixto. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E muito obrigado. E muito obrigado.